Fala galera, Bemberebe 1285, passando aí, chegando na sua tela, nas vésperas de Santa Cruz e Retro, um jogo importantíssimo, e a gente vai falar hoje sobre o mais novo atacante do Santa Cruz, que se apresentou no Arruda, o Gilvan, passagens aí pelo Asa, pelo Campinense, e Aparecidência, enfim, e outros clubes, tá? Mas antes a gente vai conhecer um pouco dos números dos últimos anos de Gilvan, para que a gente fique ciente do que está acontecendo, mas é importante você deixar seu like, é importante você se inscrever no Bemberebe 1285, acionar o sininho, deixar teu comentário e compartilhar geral, eu quero saber se você está animado aí para o jogo de amanhã, porque parece que a gente não vai jogar amanhã, né? Está todo mundo muito quieto, o carnaval acabou, enfim, parece que está todo mundo esquecendo do jogo de amanhã, mas é hora da gente voltar, entrar no clima, porque o jogo de amanhã é importantíssimo, né? Um pouco mais aí de 5 mil ingressos vendidos até agora, a gente precisa lotar o Arruda ali, a gente só vai ter só o anel inferior para pressionar o Retro e apoiar o Santa Cruz Futebol Clube, né? Então vamos lá, Gilvan, o novo atacante aí do Santa Cruz, chegou no Arruda na semana passada, né? E já está treinando, chegou direto do Asa, bem fisicamente, né? Ele fala sobre isso na entrevista dele, na coletiva, que eu vou trazer daqui a pouco pela... pela TV Coral, mas para você conhecer um pouco mais de Gilvan, né? Importante para você entender um pouco os números, apesar de que a gente tem falado muito aqui que os números, por si só, não podem já definir o que esse atleta vai entregar no Santa Cruz. Veja, ele é natural de Brasília, tem 31 anos, começou, na verdade, jogando aí pelas pontas, mas hoje, literalmente, ele joga de centroavante ali mais no meio da área, tá? Então vamos lá, só para você entender, nos últimos 60 jogos, de 2020 até 2023, ele fez 12 gols. De 60 jogos, de 2020 até 2023, ele fez 12 gols, né? Então é um índice baixo, é 0,2 por partida. Aqui a gente vai ver que em 2020, na Série C, ele estava no 13, teve 13 partidas e 3 gols. Depois, em 2021 e 2022, foi para a Aparecidense. Na Série D, 21, 7 jogos, 1 gol. Na Série C, em 2022, também pela Aparecidense. E aí o estadual também, né? 22 jogos e 2 gols, né? O ano passado, na Série D, pelo Campinense. E aí, fica muito claro que esse é o melhor momento, né? Ele faz 11 partidas e tem 5 gols. Inclusive, um desses gols foi contra o Santa Cruz. Eu vou trazer aqui esse gol. Foi um gol de pênalti, você vai lembrar, foi 2x0 que o Santa Cruz perdeu para o Campinense. E naquele mesmo ano, no ano passado, em 2023, quando terminou a Série D ali, ele foi vendido para o São José, para a Série C. 7 jogos, 1 gol. Então, você vê, né? O jogador estava ali na Série D, fez um campeonato razoável pelo Campinense. E logo após, foi contratado para uma Série superior à Série C, pelo São José. Não teve o mesmo desempenho e, recentemente, estava no Asa também, com desempenho muito baixo. Então, tem alguns campeonatos que ele já disputou, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, fase preliminar. Muitos jogos pela Série C, né? Campeonato Goiânia, Centro-Oeste. A grande parte da sua carreira foi no Centro-Oeste, né? Porque ele é nascido em Brasília. Série D também tem 18 jogos, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Então, esse é um retrospecto do Gilvan, né? E aí, a gente vai ter que aguardar um pouco mais, aguardar a sua estreia. Porque é aquilo que a gente tem falado. Os números não podem definir o futuro de um atleta. Claro que ele também não pode ser, não deve ser ignorado. Então, você vê, como eu falei, o ano passado, pelo Campinense, ó, artilheiro da Série D, pelo Campinense. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só ver aqui a matéria. Vamos voltar aqui a matéria. Então, o ano passado, artilheiro da Série D, pelo Campinense. Foi o artilheiro do Campinense. Marcou 57% dos gols do Campinense na competição. Mais da metade dos gols, né? Foram marcados por ele. Repito, é a melhor fase recente dele, pelo Campinense. Depois daqui foi para o São José, não teve o mesmo desempenho. E também não teve um desempenho bom, também no Asa, apesar de ser poucos jogos, tá? E aí você vai ver que depois disso, realmente, o São José contratou ele. Mas, realmente, o desempenho ficou bem abaixo, né? Série C. São José, Rio Grande do Sul, acerta com o Gilvan, artilheiro do Campinense da Paraíba. Ao todo, na temporada, o Gilvan somou 23 jogos com 5 gols, todos marcados na Série D. O São José acertou a contratação do atacante de Gilvan para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, repito, não teve o mesmo desempenho. Então, é um atleta que ainda, com 31 anos, tem um retrospecto muito aquém de um centroavante. Um aproveitamento muito baixo, no sentido de gols. E é aquela história que a gente tanto fala, né? Centroavante vive de quê? De gols. Claro, deve chegar para compor o elenco, não deve chegar para ser titular. Tenho quase a certeza. O Bortoluso está relativamente bem. Então, daqui está um dos últimos gols aí de Gilvan contra o Santa Cruz. 2x0, gol de pênalti. Gilvan e Michel aí no gol. Ele faz muitos gols de pênalti, tá? Eu não tenho um índice aqui completo, mas tem muitos gols dele que são de pênalti. Agora, é um jogador forte, é um jogador que se movimenta, é um jogador que sai da área. É um jogador de muita presença também. Ele é um estilo mais Bortoluso mesmo, né? Repito, ele já atua pela esquerda, pela direita. Não sei se ele ainda tem esse perfil, acredito que não. Até porque ele fala que ele é centroavante. Não é mais ponta, né? Como já foi na sua carreira. E aí eu vou trazer aqui a entrevista dele, a entrevista recente dele. Na TV Coral. Mas antes disso, eu quero falar um pouco da Tec Proteção ao Veicular. Você já conhece, né? Sua segurança, tranquilidade e comodidade para você e seu patrimônio. O que você mais precisa, deixando o seu veículo protegido. E aí, veículo, moto, caminhão contra furto, roubo, colisão, fenômenos da natureza. E ainda você tem rastreador e bloqueador grátis, sem cortesia. Se você é membro do Beberib, você tem um desconto de 50% na mensalidade, além da adesão grátis. E se você é seguidor do Beberib, você tem adesão grátis e 30% de desconto na primeira mensalidade. O telefone está aí, 8199-9965-3506. Liga lá e diz que você chegou na Tec através do Beberib 1285. Outro parceiro aqui do Beberib 1285 é a BCI Imobiliária. Você também já conhece, há mais de uma década, intermediando sonhos e gerando confiança. Venda, locação e administração de imóveis. É ligar lá também, ou então vir aqui no Instagram, né? É BCI Imob, né? Tudo junto, dois Is no final, ali no meio. E aí você procura lá o Alisson, ou a equipe de corretores que estão preparados para te atender da melhor forma possível e realizar o teu sonho, o sonho da casa própria, o sonho da tua residência, tá bom? E a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, você também já conhece, é só entrar lá, aqui no link tem, ou no QR Code aí em cima, para você fazer a sua aposta usando o link do Beberib 1285, tá? Quer ser anunciante do Beberib? Entra em contato com a gente, que nós temos planos aí de adesão para que você venha a ser parceiro do Beberib 1285 e quer se tornar membro do Beberib? LivePix. Na descrição do vídeo tem o link e aí em cima tem um QR Code passando também, tá? Então vamos lá, eu vou trazer a entrevista de Gilvan para você acompanhar aqui no Beberib 1285. Repito, as imagens são da TV Coral e aí Gilvan já diz que está pronto e provavelmente vai estar no banco aí e quem sabe entrar na partida, né? Obrigado. Meu nome é Gilvan, sou centroavante, tenho 31 anos, sou um jogador de área, né? Um jogador que gosta de estar perto do gol, finalizo bem, caso duas pernas, entendeu? Sou um cara que brigo bastante ali para ajudar meus companheiros. Ah, com certeza, estava jogando, né? Então a gente já chega preparado, estamos fazendo uns trabalhos aí já com o Tacão, se Deus quiser poder estrear aí quinta-feira. Ah, com certeza, a gente sabe da importância desse jogo, né? Para o restante aí do campeonato e é um jogo importantíssimo, então está todo mundo bastante focado, concentrado para fazer um grande jogo. Bem, é isso, está aí, né? É parte da entrevista. Eu veja só, eu sou de um tempo, apesar de ser novo, né? Não esqueçam, o menino gera, tá? Apesar de ser novo, eu sou de um tempo que centroavante chegava e estreava fazendo gol. Esse era o termômetro para saber se o cara era bom. Na estreia vai fazer gol? Fez gol? Então, se fizer gol, a gente já entende que o centroavante é... Bom, né? Esse era um critério que a gente tinha antigamente, né? Isso mudou, claro, né? Hoje o futebol mudou muito, né? Mas, claro que estrear com gol é a melhor coisa, né? É o melhor cartão de visita que a gente possa receber de um atleta, de um centroavante, de um atacante. Então, a gente espera que amanhã possa entrar, né? E possa realmente superar esses últimos clubes que foi São José e Asa, que ele foi bem abaixo. E, de repente, a gente tem o Gilvan do Campinense do ano passado que fez cinco gols durante o campeonato da Série D, tá? E aí, eu quero só lembrar o último duelo de Santa Cruz e Retro. O último duelo que a gente venceu, né? Porque depois foi empate. Mas, quem não lembra? Quem não lembra daquele jogo da Série D 2022 na Arena, né? Eu estava lá. E aí, eu vou trazer os gols aqui pela TV Coral para você lembrar, relembrar e, de repente, se animar, né? Se animar com esse resultado. E, quem sabe, a gente não repetir esse placar no jogo de amanhã, né? Lembrando esse jogo, a gente empatado no Arruda, era um mata-mata da Série D, né? E o Retro, tecnicamente, era superior, individualmente também. Mas, a força da torcida, a forma como os jogadores entraram, determinados, mataram o jogo logo no primeiro tempo. 1x0 já a gol de Hugo Cabral. A gente tinha pouco mais de 4 mil pessoas aí na Arena, né? Por conta de todo aquele embrólio que você sabe do preço do ingresso. Eu fui, eu estava nesse jogo, o Iberip estava com camarote, aí nesse jogo, né? O Retro presenteou o Beberibe com um camarote, né? Criou cobra para depois ser picado por ela. E aí a gente não quer saber. E o segundo gol também, Hugo Cabral, a bola enfiada, ele se desloca, bate. 2x0, Santa Cruz. Esse jogo é 2x1. No segundo tempo, o Retro faz um gol. Mas, esse era o clima, né? O Santa Cruz não era favorito. E, de repente, a raça, a torcida, os jogadores entraram em campo determinado e a gente venceu esse jogo e eliminou o Retro, né? Então, esse tem que ser o clima, né? Nós acreditamos que esse tem que ser o clima para que a gente também possa vencer o jogo de amanhã. Beleza? Pessoal, hoje tem o pré-jogo às 21 horas. A gente espera vocês lá. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. Está passando aqui todo dia no Beberibe? Se inscreve no canal. Deixa o teu comentário e compartilha. E o que você acha? Você acha que amanhã tem gol de Gilvan? Você acha que o Santa Cruz ganha para o Retro amanhã? Deixa o teu comentário para a gente saber qual é a tua opinião. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. E viva o Santa Cruz.